E família, ó, vou apresentar pra vocês a mais nova dupla sertaneja do Brasil. Grava esse nome, aí ó. Lune Denner. Segue os meninos aí, eu vou começar a cantar agora. Ai, bora. Começando os trabalhos, Luciano. Bracena. A cara desse inquilino aí, ó. Papo. Esse é bonito. Esse é bonito. Ele é bonito. Ele é bonito. Da Dioqueira. Hoje não será um dia comum, família. Nunca mais. Nunca mais. Vai começar agora o show dos meninos. Vai começar. A gente não tá nem acostumado. A gente não tá nem acostumado. Aí, ó. Esse local que é o local onde a gente se sente em casa. E onde foi formada a Dioque. Inclusive. O dia que a gente formou a dupla, Bruno e Dereck. A gente tava aqui na fazenda. O Gustavo tava fazendo um frango. E a gente conversando e tal. De repente, falando uma música aí. Falei assim. O Bruno, você não tem noção. O Bruno ficou bonito. Tá cantando essa música. Aí, fizemos um doido. Cantamos o refrão da música. O Gustavo olhou pra trás. Parou o frango e falou. Uai, por que que vocês não fazem uma dúvida? Vai ficar bom demais. Daquele dia em diante. O Bruno já topou. Eu também já toquei de primeira. E a gente vem trabalhando aí. Então, construindo um projeto aí. Deputado. Bora. Bora. Começar de moda. Vambora. Senta a cobra aí. Esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Tem quantos jogos. Vamos lá. No início. Foi assim. Terminou. Tá terminado. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. Só que foi eu. Quem terminou. E quem foi largado. Não espera. Eu segui minha vida. Até ela começar a seguir a terra. E no meio profissional. Eu sorriu na mão de relatar. Cada vez que eu olhei. No rosto que eu tava tratado. Eu morria de lá. E ela tava mais linda. Cada vez que eu olhava. O ciúme ao tava batendo. Tava dando porrada. Eu implorei. Pra voltar. E ela me batou na unha. Dizem que eu tava solteiro. Eu tava solteiro. Tava solteiro. Eu tava solteiro. Tava solteiro. Tava solteiro. Tava solteiro. Eu implorei. E ela me batou na unha. Dizem que eu tava solteiro. Dizem que eu tava solteiro. Eu tava solteiro. Boca nenhuma. E implorei. E pra voltar.